Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos aqui na rua Avenida Principal, aqui no bairro Segredo, em Jiquié, cidade do sudoeste do estado da Bahia. Toda vez que conserta essa avenida, quebra de novo, aí inunda tudo, o calçamento inunda para baixo, afunda, porque quando o carro pesado passa, acontece aí. Quer dizer que já vai umas duas ou três vezes que ele conserta, mas o resultado é esse mesmo. É esse mesmo. Olha Zé Cocá, você que é o prefeito, em seu segundo mandato, na prefeitura municipal da cidade de Jiquié, Tomar providência, meu filho de Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família, consertar aqui essa rua, aqui, e junto da pedra do Corral Novo, aqui a pedra do Corral Novo, aqui ó. Eu vou mostrar aqui a pedra do Corral Novo. Ó. Aí a pedra do Corral Novo, ó. Essa rua aqui ó. Essa rua aqui é ó. A rua ó. Aqui ó. Rua ó. E aquela ali ó, na esquina, que tem esse, esse primeiro poste, o segundo, o segundo poste, o primeiro poste, e o primeiro poste, é esse aqui, o segundo poste, é aquele ali. Ali, é a rua, é a rua N de Navio, N de Navio. Aqui no bairro Segredo. Olha as obras como está todo esburacado. Olha o carro como está tendo dificuldade para para sair, para vocês verem, consertar essa rua aqui, não tem mais jeito, da pessoa passar mais nessa rua. Os carros passam com dificuldade. Olha aqui ó. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês verem aqui ó. Olha aqui ó. O senhor está vendo a situação? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como é o nome do senhor? Bota o rosto para fora. Como é o nome do senhor? Caiu. Caiu, senhor. Está vendo a situação que o Zé Conká fizeram a obra, a obra continuou quebrando de novo. Não foi? Caiu. Já umas três vezes fica aqui ó. Olha aí. Eu vim hoje para resolver a situação aqui, fazer isso, para colaborar com vocês. Porque a suspensão de um carro desse é cara. Com certeza. É cara para poder passar quando está quebrando o fecho de mola, a mola do carro, aí não dá certo, não é isso? Não dá certo, mas o senhor falou aí, o Zé Conká. O senhor está perguntando para fazer se realmente, ele é o bom prefeito. Ele é o bom prefeito. Está fazendo, mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Ele bota para fazer o que as pessoas fazem de... De meia cara. Malfeito. Ele está fazendo, é o certo ele fazer. Agora tem que botar as pessoas para fazer. Bom, não é? O mesmo nome do senhor? Ailton. Ailton, morador aonde Ailton? Eu moro aqui na rua S. No Segredo. Para o VN Notícias. Ative o sino e inscreva no meu canal. Tudo ok. Que Deus abençoe a gente. Olha a situação mais ainda, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui a situação, olha. Olha a situação, olha. Olha a situação, olha. Olha aqui, olha. Eu chego até a sentar aqui, olha. Olha como afundou isso aqui tudo, afundou tudo. Eles fizeram, eles fizeram, mas afundou, afundou, cedeu, cedeu. Quer dizer, cedeu, ficou profundo. Porque o peso do carro, dos carros, caminhões que passam aqui, caçamba, carro pesado. Acontece, acontece é isso. Essa situação, para vocês verem. Olha outra parte aqui, olha. Para vocês verem dessa parte aqui, olha. Olha aqui para vocês verem. A situação. Olha aí, olha. Como está todo desburacado. Todo quebrado. Olha. A colaboração, é essas pedras daqui, olha. É essas pedras daqui, que eles colocam, para fazer esse serviço. Mas acontece que volta a quebrar de novo. Volta a ceder de novo. Está tudo desburacado. Olha o carro como está tendo dificuldade para passar. Todo mundo está tendo dificuldade para passar. aqui, aqui no segredo. Esse rapaz buzinou, porque ele está vendo que eu estou fazendo a reportagem, a situação. A situação é essa mesmo. Olha aí para vocês verem, meus amigos. Vem a colaborar com essa situação. O prefeito Zé Cocá. Todas as suas diretivas. E o ministro das infras e estruturas. Vem a colaborar, através da prefeitura municipal da cidade de Jiquié. que é seu segundo mandato. Seu segundo mandato, Zé Cocá, você vai agora assumir na prefeitura municipal da cidade de Jiquié. No dia 1º de janeiro de 2025. Estamos em 2024. Já estamos quase a final de ano. Já estamos quase a final de ano. Só falta agora para terminar esses dois meses. Esses dois meses de novembro e dezembro. Para vir fim de ano. Aí vem fim de ano. Fim de ano já começa janeiro. Aí no dia 1º de janeiro. O prefeito Zé Cocá. E a todas as suas diretivas. Vai tomar providência na prefeitura municipal da cidade de Jiquié. E vai resolver a situação. A colaborar com esse trabalho. Com essas obras. Aqui do prefeito Zé Cocá. Olha para vocês verem. A situação é essa mesmo. Oswaldo Soares de Souza. Aqui do bairro do Segredo. Em Jiquié. Cidade do sudoeste do estado da Bahia. Para o VN Notícias. Ative o sino. E escreva no meu canal. Tudo ok. Tchau.